Você me dá nojo. Nunca me cortei por você. Nunca o amei. Quem é você? Eu sou uma corrupção encarnada, seu pedaço de... O laço ordena que responda. Eu... eu... sou... Eu sou diona de termícia! E ficou claro que a Mulher Maravilha está sendo possuída por um demônio nessa cena. E esse demônio está sendo torturado pelo laço sagrado da verdade. Curiosidade. O criador da Mulher Maravilha, William Morton Martinson, criou também o polígrafo. Ou mais conhecido como detector de mentiras. Por isso, a busca pela verdade é uma das principais características da Mulher Maravilha. Então sim, a Mulher Maravilha, o laço da verdade e o polígrafo, que é muito difundido hoje como detector de mentiras, veio da mesma fonte, que é o William. Muito louco de se pensar nisso, né?